E aí, pessoal? Boa tarde, delícia! Hoje de manhã vocês tiveram uma surpresa, hein? E aí, a pessoa que me substituiu aqui foi a Carol, Carol Rocha. Conta pra mim, ela foi maravilhosa? Porque ela é maravilhosa, essa mulher. Agora, gente, nós temos um convidado que eu tô tão feliz, tão feliz, sabe por quê? Véspera de feriado, um feriado importante pra nós, feriado que, pros católicos, tem uma importância, porque tem tudo a ver com o Renascimento, né? E é, ó, sempre maravilhosa, Carol. Bel, você é um amor. E é o seguinte, e esse, eu conheci o Wallace Lima há uns três anos atrás e ele, professor, ele vem da academia, né? Então, ele vem com uma bagagem incrivelmente científica. E, putz, mas ele falava umas coisas tão diferenciadas, sabe? E que a gente ficou fascinada. Ele tem um best-seller maravilhoso, imperdível, um livro que vale a pena você ler em qualquer momento da vida. Mas esse momento de quarentena, que a gente tá refazendo um monte de conceitos, vale a pena. É, salto quântico na sua vida. É, vou convidá-lo aqui, porque ele é uma pessoa sensacional. Olha, o pessoal gostou da Carol, hein? Vou pensar seriamente em, de vez em quando, colocar a Carol aqui direto, não é? É, e vocês, nesse período de quarentena, me contem, como é que vocês estão? É, as nossas lives têm ajudado, não tem? É, eu tenho recebido pessoas maravilhosas. E o Wallace Lima, ele é maravilhoso. Ele não vai tirar qualquer pensamento de medo, ansiedade de vocês, porque vocês vão achar um jeito de fazer que tem sentido, sabe? Então, quero muito que vocês recebam aqui, porque adoro ele, aprendo muito com ele. Às vezes ele vai na editora e ele deixa eu ficar falando. E aí, Wallace, tudo bom? Oi, tudo bem, querida? Eu estou falando aqui que eu aprendo muito com você, Wallace. Aprendo muito. Às vezes o pessoal vai lá, porque pede para o Wallace ir, por conta da editora, e eu vou lá, eu sequestro ele para ele ficar me dando aula. Só um minutinho, vou acender aqui a luz um pouquinho. E aí, Roseli, está em São Paulo? Estou em São Paulo. Nossa, que momento esse, né? Que riqueza esse momento que a gente está vivendo, né? Muito desafiador, muito aprendizado, né? É uma coisa impressionante. Wallace, aproveita, fala um pouquinho de você. Tem gente que te conhece, que é fã seu, mas tem gente que é fã da editora e que eu queria muito que conhecesse você. Fala um pouquinho de você. Tá bom, Roseli. É o seguinte... Como é que começou tudo? Olha, tudo começou lá no sertão de Pernambuco, numa cidade chamada Serra Talhada. A 400 quilômetros de Recife. Em 1975, eu vim para Recife, né? E eu, Roseli, tive problemas de saúde desde cedo, desde criança. Aos 10 anos, eu vim para Recife fazer a minha primeira e única cirurgia, né? E eu tinha um problema imune debilitado, tinha muitos problemas respiratórios, alergias, asma bronquica, rinite alérgica, um monte de coisa. E passei, assim, durante os pouco mais de 20 anos da minha vida, né? Uma pessoa com muitos problemas de saúde, tá? E praticamente dependente de medicamentos químicos. Então, periodicamente, meus pais vinham me visitar em Recife. Eu visitava os melhores médicos, alergologistas, toda, né? E aí, minha sina era viver cronicamente, né? Com esses problemas coronavírus. Foi quando eu descobri a homeopatia. Aqui em Recife tem a primeira farmácia homeopática da América Latina. Chegou um folheto nas minhas mãos e eu não sabia o que era aquilo. Mas na minha curiosidade, na minha busca também para a minha cura, né? Eu fui lá saber, era um senhor bem velhinho, né? Acho que era ainda um dos pioneiros da farmácia. E ele me fez uma consulta. Eu comecei a tomar ali umas gotinhas daquele medicamento para mim estranho, porque eu perguntei para ele qual é o efeito colateral. Ele disse, não, não tem efeito colateral. Quando ele me falou o preço, eu fiquei espantado que era um negócio muito barato. E eu digo, mas será que é um negócio tão barato, sem efeito colateral? Então, eu digo, será que isso funciona? É, então eu digo, pô, mas vamos lá, né? Vamos testar. E eu comecei a ter resultados. E fiquei muito impressionado com aquilo. Depois fui descobrir que a homeopatia era uma especialidade médica. No meu plano de saúde, tem um médico, o doutor Giliado Coelho, que era homeopata. Eu marquei uma consulta com ele. Essa consulta mudou minha vida. Foram duas horas de consulta, houve uma empatia muito grande, né? O meu interesse, assim, já científico, de querer entender o que era aquilo, como é que funcionava. Eu me lembro que eu saí dessa consulta, né? Pela primeira vez, um médico perguntou sobre mim, sobre minha vida, né? Normalmente, as pessoas vão para o médico e eles perguntam, qual é o seu sintoma e lhe dão um medicamento? Era o que eu tinha feito até então, né? Tomando remédios. E ali, se interessar por mim, como eu dormia, quais eram os meus sonhos, né? Qual era a minha alimentação, o meu estilo de vida, né? Então, aquilo me impressionou muito. Eu saí daquela consulta com uma série de referências bibliográficas. Eu disse, eu quero estudar isso. Eu quero saber o que é isso. Tentei fazer, inclusive, o curso de homeopatia, mas só podia fazer médicos, né? E aí, eu descobri que a homeopatia poderia ser explicada cientificamente através da física moderna, que envolve a física quântica e relativística. E eu sou engenheiro eletrônico de formação, Roseli, mas eu me considero físico quântico de coração. Eu deixei a engenharia para ensinar física. Eu estive em sala de aula por mais de 20 anos. E mesmo antes de entrar na universidade, esses temas, né? Ligado à física moderna, que envolve a física quântica e relativística, me traziam um fascínio muito grande. Quando eu ia de casa, de Recife, de férias para casa, eu sempre levava livros nessa área também ligada à astrofísica. Eu me lembro que minha mãe perguntava, ficava curiosa, mas por que você está lendo essas coisas, né? Eu não sabia nem explicar direito por que eu estava lendo aquilo, mas aquilo me fascinava muito entender a natureza do universo, como as coisas aconteciam no interior da matéria, né? Então, aquilo ali foi algo que a descoberta da homeopatia e que eu poderia explicar a homeopatia a partir da física moderna foi algo que me impulsionou para estudar mais a física moderna, né? Então, eu mergulhei nesse caminho e aí eu fui exatamente compreendendo os processos de adoecimento, fui me voltando para o autoconhecimento, entender como minha mente operava, como meu corpo funcionava, né? E isso me levou a uma outra área do conhecimento, que era exatamente a neurociência, que era entender como é que o cérebro operava, né? E da neurociência eu fui para uma terceira área, que é chamada de epigenética, para entender como nós afetamos a expressão dos nossos genes. Então, eu comecei a juntar essa coxa de retalho de conhecimentos científicos, né? E fui exatamente percebendo que nós podemos arquitetar a nossa vida, né? Nós somos uma fábrica de proteínas, todo ser humano fabrica aproximadamente 120 mil tipos de proteína e essas proteínas, elas têm a ver com o nosso estilo de vida, com o alimento físico, com o alimento emocional, com o alimento mental, espiritual. Então, dentro da perspectiva quântica, nós vamos olhar para o universo como... O universo é expressão de energias, né? Então, tem a energia densa do nosso corpo, né? De um carolado, enfim, da matéria densa, algo que a gente consegue pegar, né? Como esse aparelho aqui, né? E existe também a matéria sutil dos nossos pensamentos, a própria luz, né? A própria luz é energia sutil, né? Então, a compreensão de que o universo é energia e que essa energia tem uma qualidade de informação, de vibração, né? É que faz, que me levou a... Em 2009, Sueli, eu organizei o primeiro evento de saúde quântica. Essa palavra saúde quântica foi eu que criei, não existia isso no Brasil. Então, eu comecei a perceber que a saúde, ela tinha uma perspectiva quântica porque o universo era camuflado quanticamente, entendeu? Então, os alimentos são camuflados quanticamente. Um alimento com agrotóxico, por exemplo, é completamente diferente de um alimento orgânico porque ali você tem substâncias químicas que o nosso corpo não se identifica com ela. E elas possuem energia com a qualidade energética e vibracional, né? Que a gente chama de frequência, diferente, né? Da mesma forma, nós podemos ter pensamentos completamente tóxicos, né? Quando a gente está ali, por exemplo, naquela perspectiva da vitimização, né? Da visão pequena do mundo, do ressentimento, da raiva, dominados pela raiva, dominados pelo ódio. A gente sabe o quanto isso nos faz mal. O quanto isso ter a nossa força, ter a nossa energia, nos deixa menos criativos, né? Então, a gente começa a perceber que há uma relação entre os pensamentos e o nosso estado de si, né? E aí, nós também percebemos quando a gente está vibrando na alegria, né? Quando nós estamos em paz interiormente, estamos vibrando no amor, na compaixão, na gratidão. Isso, quimicamente, nós operamos de uma forma diferente. Então, aí eu comecei exatamente a passar a observar o comportamento dos meus próprios pensamentos. Então, tem um momento também na minha vida que foi muito significativo, que foi há um pouco mais de 20 anos atrás, quando eu descobri a meditação. Eu comecei a meditar, tá? Então, a meditação era algo que eu estava nessa busca de autoconhecimento, e eu queria exatamente entender como é que eu funcionava, meu. E aí, eu percebi que a meditação, na verdade, é uma técnica milenar, onde nós aprendemos a respirar de maneira consciente, isso me permite estar no presente, ao invés de estar com a mente atribulada, pensando no passado, e simulando situações que não deram certo, situações que geraram traumas, que geraram dor. Então, o que é comum no nosso cérebro é simular exatamente aquilo que não deu certo. Ou a gente está com a mente no futuro, ansiosamente preocupado em antecipar as coisas que ainda vão acontecer, com referenciais também, normalmente, em experiências negativas do passado. Então, eu percebi que a meditação foi um portal que se abriu para mim, né? Cada vez mais que eu meditava, mais eu percebia que eu conseguia ver os meus próprios pensamentos e passar a ter mais liberdade de escolha na minha vida. Porque, quando eu estava na ansiedade, ou no pensamento preocupado com o que aconteceu, se ia acontecer, eu estava praticamente repetindo programas, velhos programas, e minha liberdade era muito pequena de criar algo novo para a minha vida, né? E aí, eu comecei a associar tudo isso, vendo como o nosso estilo de vida influencia a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa criatividade, a nossa disposição para a vida. E, ao mesmo tempo, eu fui mudando, né? É como se eu fosse instalando um novo software. E aí, eu fui saindo de uma pessoa que era dependente de medicamentos químicos e fui saindo para o empoderamento, ou seja, aprender a conviver com o meu corpo e cuidar melhor de mim. Então, hoje, eu tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos. O medicamento químico é uma coisa, para mim, que tem a ver com uma situação emergencial, uma cirurgia, então, né? Mas, o medicamento químico, todos os dias, percebi o quanto fazia mal para mim e percebi que existiam formas saudáveis de cuidar de si, né? E aí, eu passei, né? E aí, eu passei a criar um estilo de vida, né? Onde eu contemplava a matéria, o aspecto material, o aspecto emocional, o aspecto mental e o aspecto espiritual. Eu também estudo muito as tradições espirituais do Oriente e do Ocidente. Eu estive na Índia duas vezes, eu fiz curso de medicina Ayurveda, eu estudei, inicialmente, o próprio cristianismo, li a Bíblia pela primeira vez, aos 13 anos, né? E aí, eu fui estudar o budismo, o zen budismo, o taoísmo, né? O xamanismo, o hermetismo, né? A sabedoria tolteca do México é uma das últimas que eu venho estudando. Então, eu fui me abrindo, assim, para uma compreensão dos hemisférios, porque nós temos... O nosso cérebro é como se fosse dividido em dois, né? Que se integram. Tem um lado direito, que é mais ligado à visão masculina do mundo, científica, objetiva. E aqui, eu tenho um lado, a hemisféria direito, que é o aspecto feminino, a visão feminina do mundo, espiritual, intuitiva. musical, artística, né? E nós separamos. Historicamente, nós nos distanciamos disso. E agora, né? Com esse conhecimento científico, a gente pode reaproximar, né? Ciência e espiritualidade. Então, o meu trabalho hoje está muito focado em trazer os conhecimentos científicos, integrando com conhecimentos espirituais e dizendo, olha, se a gente usar essas ferramentas e integrar, a gente acessa a inteligência que nós já nascemos com ela. A tecnologia que a gente nasceu é muito poderosa. Então, se a gente integra isso, nós vamos entrar em comunhão com o nosso corpo, vamos jogar o jogo da vida para sermos vencedores, sermos pessoas saudáveis, não pessoas mentes, infelizes, né? Enfim, e vivendo uma vida sem sentido, tá? Então, foi esse livro que eu escrevi aí para a Editora Gente. É uma síntese desse trabalho, né? Que eu fiz ao longo de mais de 20 anos. E eu procurei exatamente organizar as ideias para que as pessoas tivessem um processo de transformação. Então, assim, eu estou muito feliz, você não imagina, quase todo dia a gente tem recebido, né? A gente tem recebido... Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa, livro de cabeceira aqui, livro na quarentena. Então, a gente tem recebido espontaneamente inúmeros depoimentos de pessoas do livro. Inclusive, há 15 dias atrás, eu fiz uma chamada com uma pessoa de Nova York, uma pessoa lá de Nova York leu o meu livro, deu de presente a uma amiga, a amiga ficou encantada, e nós fizemos uma surpresa, ela entrou em contato comigo para a gente fazer uma call com essa amiga dela, foi uma grande surpresa, né? É o livro de um salto quântico na sua vida, né? É esse livro aqui que eu estou falando, né? E já estou, já estou aqui começando a escrever um novo livro, que eu pretendo que seja um livro, assim, onde eu vou fazer um aprofundamento nesse processo de autocura, que eu acho que vai ser um marco, assim, na história das curas naturais no Brasil e no mundo. Eu estou querendo fazer algo, realmente, que não tem ainda, né? Então, se prepara aí, que vem coisa nova por aí. Tem, e muito bom, né? Ó, eu quero que você, nessa época de pandemia, como é que a gente controla os nossos pensamentos? Olha, é... Você acabou de falar de pensamentos, mas eu queria que você contextualizasse agora, nesse... Olha, é... Então, eu continuo fazendo mais ou menos o que eu, né? Construí como... Como de hábitos, né? Então, a primeira coisa que tem que ter cuidado nesse momento, né, Rosalie, é a hora que acorda. São os primeiros pensamentos. Porque os primeiros pensamentos são aqueles que podem roubar a nossa energia. Então, se você dormiu, assistindo lá a TV, ouvindo lá as notícias, né? As calamidades que estão acontecendo, foi dormir vendo o seu WhatsApp, um monte de notícias. Então, é muito possível que você vá dormir com essas imagens na sua cabeça. E aí, é muito provável que você acorde de manhã com a tendência a lembrar dessas notícias ruins, ou de preocupações, se você teve alguma perda de algum ente querido, ou de alguém conhecido. Então, é muito comum. Então, a primeira coisa é vigiar os primeiros pensamentos, né? Então, nesse momento, porque o que acontece? Se a gente entra logo cedo nos pensamentos negativos, nós abrimos as portas para o estresse entrar no nosso circuito, entendeu? Ou seja, nós começamos a acelerar as ondas cerebrais, né? E aí, você, no estresse, é exatamente onde nós perdemos a liberdade, porque nós ficamos naquele estado que é chamado modo sobrevivência. Ou seja, a nossa preocupação é sobreviver. Então, a nossa criatividade vai embora. E aí, você começa a pensar numa coisa ruim, daqui a pouco vem outra, em sequência. E aí, você atrai os hormônios do estresse, cortisol e adrenalina. A tensão aumenta no corpo. E aí, a gente tende a perder nossa criatividade e ser praticamente uma pessoa que opera no piloto automático, digamos assim, sem nenhuma liberdade. E aí, você tende também a influenciar diretamente essa glândula aqui, ó. Nós temos uma glândula aqui que é chamada glândula timo, que eu vou recomendando às pessoas, né? Pra, de vez em quando, né? Você pode fazer isso aqui que eu tô fazendo, ó. Fazer esse toque aqui, porque aqui nós temos a sede onde se fabrica os linfócitos T, que são as células jovens do nosso sistema imunológico, são muito poderosas. essas células ativadas, elas derrotam facilmente qualquer vírus e bactéria, entendeu? São fichinhas pra essas células. Então, você precisa ter cuidado com esses pensamentos negativos, essa vibração negativa, porque você vai influenciar diretamente o timo, tá? Então, a primeira coisa é fortalecer o timo, né? Tanto fazendo essas batidinhas, como nessa hora que tem pensamentos negativos, você diz, olha, tá tudo bem, tudo isso que tá acontecendo, mas isso faz parte de um grande aprendizado e eu tô querendo saber como eu posso sair disso, é como eu posso aprender com esse desafio. Se eu ficar pensando no sofrimento, se eu ficar pensando na dor das pessoas, isso não vai me ajudar e nem vai me fazer mais forte. Pelo contrário, eu vou ficar mais fácil de adoecer, né? Meu sistema imune vai enfraquecer e eu vou ser uma pessoa que não vou estar contribuindo em nada para esse momento. Então, aí é onde a gente muda o rumo, né? E aí nós podemos, por exemplo, um bom antídoto é você entrar no estado de gratidão, né? Por mais difícil que seja, é você começar a agradecer, mas agradecer o quê? Aí eu pergunto a você, você tem água em sua casa para beber? Então, agradeça que você tenha água para beber. Você, quando levanta, você tem um banheiro para você ir na sua casa? Você pode tomar um banho? Então, agradeça isso, né? Você pode escovar seus dentes, você vai na geladeira, você tem comida? Agradeça, porque tem muita gente aí morrendo nas ruas, entendeu? Então, se você tem o essencial para viver, você já tem muitas razões para agradecer, né? Porque você já está em um patamar extremamente que está nos dias de hoje, entendeu? Está respirando, tem gente aí que está morrendo porque não consegue respirar. Então, você está conseguindo respirar bem, então agradeça que você está podendo, agradeça os seus pulmões, agradeça o seu corpo. Então, esse estado de gratidão, ele vai sair dos hormônios, nos levar dos hormônios de estresse, né? Que é adrenalina e cortisol e vai levar para os hormônios do bem-estar, que é a serotonina, que é a dopamina, a ocitocina. De repente, procura conversar com alguém que você gosta, interagir, mesmo que seja à distância, caso você esteja só em casa, né? Ou, de repente, ouvir também boas notícias, né? Liga a televisão, não só para ouvir notícias, mas, de repente, ver uma boa programação de alguma coisa interessante, né? Que vai, que pode, porque nesse momento que eu estou ouvindo coisas boas, vendo e falando, eu estou dando outro sinal para o time. a negatividade deprime o sistema imune, né? A positividade, ele eleva o sistema imune. Então, nesse momento, eu estou mudando a minha vibração, a minha energia e estou ficando mais forte, entendeu? Ao mesmo tempo, o sistema endócrino começa a responder melhor, o sistema nervoso começa a responder melhor. E aí, a gente entra num outro circuito onde nós vamos nos colocar nesse momento que a gente está passando a serviço de contribuir, fazer, ouvir uma boa música, como o Gustavo está falando, essa semana mesmo, eu divulguei para algumas pessoas, eu encontrei um jovem violonista brasileiro que eu não conhecia, acho que é o Fábio Lima, ele tocando uma música no bar no violão, a coisa mais linda do mundo, né? Então, assim, é como se fosse uma das músicas mais lindas do mundo e aí eu compartilhei isso com as pessoas. Eu digo, olha, vamos ouvir essa música, porque a música clássica, por exemplo, comprovadamente, ela tem uma vibração muito elevada. então é uma música muito adequada para se ouvir nesse momento. Essas músicas eruditas, o Beethoven, o Rosa, o Renda, o Chopin, esse pessoal tem um nível de inspiração divina, né? Dançar também é muito legal, cantar. Então, por exemplo, eu toco violão, eu sou compositor, eu tenho posto mais nesse período, eu tenho feito mais poesias e de bem quanto eu pego meu violão e vou compor alguma coisa, né? Naquele momento ali eu estou colocando minha energia na criatividade, eu estou colocando minha energia em estar fazendo algo que me alegra, que eu gosto muito de tocar, de cantar, entendeu? Então, fazer coisas que você goste, né? Então, esse é um, esse, diria que esse é o primeiro passo do Começar o Dia. E aí tem a questão de você se alimentar, buscar alimentos saudáveis também, né? A atividade física é uma coisa assim, é extremamente favorável, que aumenta também o neurotransmissão endofina e nos traz mais vitalidade, mais criatividade, mais energia e o sistema imune sempre pega uma carona. Toda vez que você medita, que você medita, que você toca, que você canta, que você dança, né? É que você se exercita, né? Você, o seu sistema imune pega carona, porque nesse momento aí você não está pensando em negatividades, você não está jogando sua energia naquilo que tira a sua força interior, entendeu? E aí você, você está se empoderando para esse momento. Então é um momento de exercitar um cuidado, né? Exercitar um cuidado e procurar, nesses momentos que nós estamos tendo mais tempo, de investir em uma boa leitura, né? Então eu tenho indicado o meu livro para as pessoas, né? Porque eu sei que esse livro, ele tem um processo de transformação. As pessoas que estão lendo o livro, elas passam por um processo de transformação. Então é um bom momento para você investir em uma leitura que eleve a sua vibração, que você não fique refém dos pensamentos negativos, de tanta negatividade que há. É verdade. O pessoal está me pedindo aqui, três pessoas, indique livros introdutórios para a física quântica. Olha, eu tenho, deixa eu ver se eu estou com o primeiro livro aqui, deixa eu pegar aqui, só um minuto, deve estar em algum lugar, é Princípios Quânticos no Quotidiano. Meu primeiro livro, eu fiz uma síntese exatamente, está aqui, nesse livro aqui, Roseli, eu fiz uma síntese da física moderna, da física quântica e relativista, tá? E eu fiz uma integração com conhecimentos, a dimensão científica da consciência e da espiritualidade. Então, eu fiz um estudo da consciência, eu fiz uma relação da física moderna com a educação, eu expliquei o que são os campos móvulos e anéis, eu expliquei a relação da física quântica com constelações familiares, em 2008, eu já estava estudando sobre isso. Então, tem um capítulo aqui que eu explico cientificamente o que são as constelações familiares. Como é que eles conseguem? Como é que a turma consegue? esse livro? Olha, isso tem que ser lá no nosso site, lá no nosso site, depois a gente, as pessoas mandando um direct, de repente, mandam um direct para a gente, que é o portal saúdequantum.com.br, tá? portal saúdequantum.com.br, né? Então, esse livro, ele é um livro introdutório, numa linguagem bem acessível, né? Quando eu editei esse livro, na época, junto, era na editora do Amit Goswami, né? E os editores, normalmente, diziam que indicavam primeiro o meu livro para depois o pessoal entender melhor o Amit Goswami, porque eu mastigava, entregava mais mastigadinho, né? Então, as pessoas costumavam dizer isso, porque exatamente uma coisa que eu me especializei foi traduzir conhecimentos complexos numa linguagem do dia a dia, né? Então, esse livro, realmente, a espiritualidade, a psicologia transpessoal, eu abordo também a educação. Então, tudo isso, eu consegui pegar várias áreas do conhecimento e mostrar que a física quântica, a física moderna, ela pode ser utilizada para qualquer área, né? A gente pode adaptar esse conhecimento, porque, é o conhecimento das leis naturais, então, isso não é uma coisa específica de uma área, na medicina, na saúde, enfim. Me fala, como é que a gente pode dar um salto quântico na nossa vida? Em época de quarentena ou depois da quarentena? Olha, Roseli, o salto quântico, né? É um fenômeno que acontece lá no interior do átomo, né? Porque o átomo, ele tem lá o núcleo que é aquela parte positiva, né? E em torno do núcleo, você tem os elétrons, que são as partículas negativas, e elas ficam em níveis de energia, né? Associados a números inteiros. Então, o elétron, ele fica no nível 1, no nível 2, no nível 3, no nível 4. Não existem níveis intermediários, né? Então, para que o elétron salte de um nível para outro, você tem que oferecer energia para ele, tá? Então, nós precisamos do salto quântico, é um fenômeno científico, né? Que está por trás das tecnologias mais avançadas do nosso tempo, e que ele requer uma energia extra para mobilizar esse elétron que está numa órbita, uma quantidade de energia específica. Então, por exemplo, quando a gente está na zona de conforto, quando a gente está, por exemplo, com a nossa vida estagnada, né? Quando a gente está adoecendo sempre de um mesmo tipo de doença, ou as coisas estão se repetindo na nossa vida especificamente sempre da mesma forma, isso significa que a gente está com algum padrão, algum software que está se repetindo, e a gente está repetindo, está exatamente estimulando esse problema, tá? Então, como é que nós temos que dar um salto quântico, né? Fazendo essa alegoria, né? Essa, essa, essa comparação com o que acontece no interior do átomo, é exatamente quando eu estou, por exemplo, lendo, né? Um bom livro, ouvindo um, um, um bom conteúdo, né? Conversando com pessoas que sabem coisas diferentes da gente, que é importante a gente conversar com pessoas que sabem coisas diferentes, né? Sabem mais do que a gente em outras áreas, né? Para que a gente possa expandir aquilo que a gente sabe, né? Então, quando a gente começa a se, a se nutrir também melhor, né? Até uma alimentação mais saudável, alimentação orgânica, nós vamos começar a levar para o nosso corpo, mente, porque mente e corpo não é algo que se separe, eles estão interligados, né? Uma condição mais favorável, né? Para que a química, né? A química do corpo seja modificada, né? E quando a gente muda a química do nosso corpo, dois pontos acontecem aí no nível quântico, né? Primeiro, é que os pensamentos, ele tem um componente elétrico, Você pode fazer, inclusive, um eletrocefalograma, isso é uma coisa, você pode fazer um exame para ver suas ondas cerebrais do ponto de vista elétrico. Da mesma forma, você pode fazer um magnetocefalograma. Então, quando nós pensamos, tá? E nós atribuímos um significado ao que a gente pensa, nós sentimos, é exatamente o produto final das nossas experiências são emoções, sentimentos, que isso aí é o corpo, é o corpo que a gente sente, às vezes, na barriga, né? Aquele comportamento visceral, você tem um medo que você sente na barriga, as vísceras se mexem, né? Então, e esse comportamento do sentimento, ele tem um comportamento magnético, tá? Então, pensamento, comportamento elétrico, sentimento e emoções magnético. Então, todo ser humano, ao pensar e ao sentir, que é o que a gente está fazendo o tempo todo, nós estamos, nos comportamos, nos comportando como uma antena eletromagnética que emite sinais, né? São esses sinais que nos fazem se conectar às experiências que nós estamos vivendo, porque o universo, isso ali, ele funciona de uma forma muito inteligente, ou seja, tudo que a gente acredita, a gente manifesta, né? Seja bom ou seja ruim, ou seja, ele funciona assim, dizendo, olha, você acredita nisso? Então, tudo bem, então vamos criar essa experiência para que você conviva com os fãs da sua experiência. Então, a gente começa a perceber se eu estou mudando a minha vibração, se eu estou saindo de uma vibração de medo, se eu estou saindo de uma vibração de vergonha, de culpa, e eu estou entrando numa vibração mais elevada, né? Que começa a partir da vibração da coragem, da aceitação das coisas, né? Então, o primeiro que eu diria para as pessoas é pare de resistir as coisas, né? Porque, assim, resistir leva você a se conectar com aquilo que você não quer. Você fica vibrando, pensando e sentindo sobre o que não quer. E aí, o que é que acontece? Você manda esse sinal, termina aquilo que você não quer aparecendo na sua vida. Você diz, mas isso de novo, né? Mas é você que está cantando essa pedra aí o tempo todo? Você está falando só o que você quer, entende? Então, isso muda o nosso componente eletromagnético, ou seja, o nosso estado de ser, como chamam os neurocientistas, a nossa vibração muda e nós começamos a perceber que nós começamos a atrair novas experiências para a nossa vida a partir do momento que a gente começa a gerenciar melhor nossos pensamentos e nossas emoções. Então, esse é o primeiro aspecto eletromagnético que vai permitir que a gente viva novas experiências na nossa vida e a gente pode inclusive estar fazendo uma mensuração, percebendo as nossas transformações internas e comparando com o que acontece fora da gente. Então, é algo qualitativo que é uma coisa que à medida que a gente vai treinando, a gente vai percebendo, por exemplo, as chamadas sincronicidades, que é exatamente quando a gente está muito focado em alguma coisa, de repente, começam a acontecer algumas coincidências, né? Ou seja, é como se a gente tivesse, o universo estava dizendo para a gente, olha, você está no caminho, é por aí mesmo, né? Continua, né? Continua mantendo essa frequência porque você está no caminho certo. Por outro lado, você como muda a química a partir dos pensamentos, sentimentos e emoções, nós vamos mudar a química cerebral, chamada de neurotransmissor, e a química corporal, que está ligada às chamadas moléculas da emoção, né? Que são produzidas numa região do cérebro chamada hipotálamo. Então, o nosso corpo, ele também se modifica, né? E aí, o corpo, ele cria memórias para essa química, né? Então, nós passamos, nós podemos nos viciar em pensamentos bons e em pensamentos ruins, né? Porque o corpo, ele vai se condicionando àquela forma repetitiva de pensar, né? Que leva a uma forma repetitiva de sentir, de processar as emoções. No momento que eu estou me abrindo para novas possibilidades na minha vida, processando os novos pensamentos, novas experiências, adquirindo novos conhecimentos que permitem entender melhor como eu funciono, eu também estou educando o meu corpo dentro de uma nova história. É como se eu estivesse roteirizando um novo filme da minha vida, tá? E isso vai levar o quê? No nível epigenético. Isso vai levar a que eu deixo de fabricar determinados tipos de proteína, né? Porque as proteínas são frutos da expressão dos meus genes e quando eu mudo a química, eu posso simplesmente calar determinados genes e posso ativar genes que estavam desativados. Então, eu posso, com isso aí, mudar a forma como as proteínas estão sendo produzidas e posso, inclusive, deixar de ser uma pessoa doente que aconteceu comigo, né? Uma pessoa que viveu cronicamente doente do pai de 20 anos para uma pessoa que tem mais de 30 anos que não toma medicamentos químicos e que raramente adoeço, entendeu? Então, num momento como esse, eu me sinto tranquilo, assim, tranquilo no sentido de dizer, olha, eu estou preparado porque eu sei que meus pacientes se unem. Esse vírus aí é fichinha para ele porque eu me cuido todo dia, entendeu? Eu não espero adoecer, né? Então, eu uso muito aquela lógica do hipócrise que é, faça do seu alimento seu remédio, do seu remédio e do seu alimento. Então, todo dia eu me cuido, né? Isso permite também que eu não seja uma pessoa tão rigorosa, né? Com a minha alimentação quando eu saio para qualquer lugar, eu como do que eu quiser, experimento todas as culturas. Agora, no dia a dia, eu tenho um cuidado com o meu corpo, entendeu? Porque eu sei que ele é o meu maior patrimônio, né? E aí, eu fico tranquilo porque eu sei que meu sistema imune está nas alturas e meu sistema imune nas alturas, um vírus como esse aí, eu sei que ele é muito fraco para o meu sistema imune. Entendeu? Então, isso me empodera, me dá tranquilidade, entendeu? E aí, o que eu tenho trazido para as pessoas é que esse momento é o momento da gente aprender a se cuidar porque essas crises e essas viroses são cíclicas. Não sei o quê, a gripe da vacuna, que é a ZM1, enfim, existem muitas doenças que periodicamente aparecem, né? e ela só atinge uma parte da população, que são as pessoas que estão mais suscetíveis a adoecer, entendeu? Então, esse é o momento do aprendizado, de dizer, e aí, para que eu não entre nesse hall dessas possibilidades, o que é que eu posso fazer no meu dia a dia? Eu posso cuidar melhor de mim, né? E com isso, eu vou ter mais longevidade, eu vou ter mais qualidade de vida, né? Ou seja, vou estar criando circunstâncias melhores, atraindo melhores experiências para a minha vida, entendeu? Por isso que eu considero, eu estou considerando esse momento, assim, de uma riqueza extraordinária para quem está apostando em evolução, em alto rendimento. Como é que as pessoas se preparam para esse novo pós-quarentena? Porque a gente está aprendendo a olhar para o outro, a gente está aprendendo o valor das coisas, porque a gente achava que o valor estava fora, não está dentro, né? Como é que o mundo virou de cabeça para baixo? E o que eles vão levar para esse novo mundo? Olha, tem uma coisa que está me chamando muita atenção, porque se você ver, o primeiro ministro lá da Inglaterra está com o coronavírus, né? tiveram médicos, pessoas, né? Ou seja, pessoas de poder estão doentes, né? Da mesma forma que tem pessoas, digamos assim, que estão nas partes mais baixas da sociedade também, que morreram já, né? E tem pessoas aí, artistas grandes, pessoas aí de reconhecimento mundial que já morreram também. então, ele está dizendo, olha, nós estamos no mesmo barco, entendeu? Nós somos um mesmo planeta, nós somos um mesmo mundo, né? E que nós precisamos desenvolver um senso de cooperação maior, né? Teve uma pessoa aqui que falou da questão da desigualdade, então, por exemplo, o nosso país é um dos países mais desiguais do mundo, entendeu? Então, é importante que a gente desenvolva também esse sentimento de compaixão, a compaixão é eu reconhecer que o sofrimento existe, e que eu preciso criar as condições de superar esse sofrimento e contribuir para que as pessoas possam sair desse sofrimento, entendeu? Então, antes de mais nada, esse momento está nos convidando a ser mais altruístas, a sermos mais solidários, a sermos, ter essa visão de irmandade, né? Eu, por exemplo, eu estou, há algumas semanas que eu estou fazendo live todos os dias, tá? Então, eu me dediquei a fazer uma live todos os dias com esse intuito de dar dicas de imunidade, de elevar a vibração das pessoas, entendeu? E isso está me fazendo muito bem, porque, olha, é o que eu sei fazer, eu estou contribuindo que eu sei fazer é ter conhecimento e compartilhar o conhecimento com as pessoas. Então, eu estou dizendo para as pessoas, olha, naquilo que você sabe fazer, faça o seu melhor, né? Porque esse momento, aí, isso aí é uma coisa que eu sei que me fortalece ainda mais o meu sistema imune. É porque eu estou me doando, né? Eu estou me colocando a ser vivo. Então, uma das coisas que eu diria para as pessoas é que ao invés de ficar reclamando aí da vida, né? Se vitimizando e entrando nessa onda de medo que vai fazer com que você fique mais suscetível a adoecer, né? Seja desse vírus ou de outro dia de doença, né? Que tal aproveitar esse momento para exercitar ser a sua melhor versão, né? Ou seja, para de repente olhar para você o que é que você pode estar fazendo de melhor e contribuir para o mundo? Porque o aprendizado que a gente está vendo é que nós vivemos realmente o mundo está globalizado. Um vírus que nasceu lá numa cidade lá no interior da China, né? Está atingindo milhões de pessoas, Atingindo as grandes autoridades, então você está, a economia toda mexida, então eu acho que essa situação, ela é muito significativa no sentido de nos convidar para uma nova ordem mundial, né? Então eu estou apostando nisso porque eu tenho visto muitas pessoas se solidarizando, pessoas que estão arriscando a sua vida, né? Os profissionais de saúde, assim, eu acho que mereceria, assim, algo, uma homenagem extraordinária porque tem muitos que estão morrendo, estão padecendo nos hospitais aí, tá? E é um momento de crescimento, onde, assim, é exatamente isso, o que é que nós podemos fazer para que o mundo esteja mais preparado? Porque, olha, Sueli, se a gente começar a dizer para as pessoas que tomem sol todo dia ou façam reposição de vitamina D3 10 mil unidades por dia, você já está ajudando as pessoas a ter uma nova consciência de cuidado, né? Não é só ficar pensando em tomar vacina ou esses medicamentos químicos que estão aí, entendeu? É assim, o que é que você pode se prevenir naturalmente sem agredir? É verdade, é verdade. Para quando chegar um novo vírus, você esteja tranquilo, entendeu? Então, a primeira coisa é elevar o nível de vitamina D3. Antes do carnaval, eu entrevistei o doutor Cícero Coimbra aí de São Paulo, do Instituto de Uso da Unifesp, e ele cantou essa pedra, ele disse, depois do carnaval, esse vírus vai explodir, porque ele contamina pela respiração, no carnaval, muita aglomeração, né? E as pessoas de 10 pessoas no mundo, 9, têm deficiência de vitamina D3, e são as pessoas que padecem, né? Três cientistas da Itália mostraram que as pessoas que estão morrendo na Itália são as pessoas que têm deficiência de vitamina D3, entendeu? Então, a grande questão é como a gente aproveita isso para trazer uma nova ordem mundial e uma ordem mundial para fazer saúde, porque o pessoal fica querendo inventar mais uma vacina, mais um medicamento para ganhar em cima disso, mas sem se preocupar em servir a humanidade para que as pessoas possam estar mais fortalecidas no futuro, né? Afentam mais sobre si mesmas, entendeu? E tem um estilo de vida que ajuda elas a se prevenirem no dia a dia, né? E a promover a sua saúde de maneira natural. A natureza está aí, parte abundante, e o sol é o melhor exemplo, né? Dessa prevenção. Verdade. Me conta, conta para a turma que as lives que você tem feito em perfil de onde que é, que horário que é, ajuda tudo. Olha, o meu perfil é o Wallace Underline Lima Underline Hoje eu tenho uma live às 19 horas, amanhã eu tenho uma live às 15 horas, então todo dia se a pessoa entrar lá no meu perfil, as minhas lives não estão sendo no mesmo horário, entendeu? Eu estou testando horários diferentes para que é o maior número de público. Então no domingo, sábado e domingo eu faço ao meio-dia, entendeu? Então se a pessoa entrar lá no meu perfil, todo dia de manhã já tem o horário da live do dia. Então eu começo normalmente ao meio-dia, então eu estou fazendo, hoje é às 19 horas, então hoje eu tenho às 19 horas, amanhã às 15 horas, sábado e domingo, meio-dia, na segunda normalmente eu faço às 15 horas, quarta eu faço às 20 horas, então eu estou fazendo horários variados para atingir o maior número de pessoas, sabendo que às vezes tem pessoas que estão mais disponíveis num horário, no outro, entendeu? Mas essa informação tem lá, no meu perfil tem uma dica por dia para elevar a imunidade das pessoas, eu tenho entrevistado médicos, profissionais de saúde, terapeutas, entrevistei um grande cientista dos olhos essenciais, hoje mesmo a gente deu uma dica sobre olhos essenciais para diminuir a ansiedade, para diminuir a insônia, muita gente com dificuldade de dormir, então tudo isso está lá, tem também o que eu estou chamando de comandos quânticos, que é uma frase que eu estou construindo só para esse período, e eu crio uma frase voltada para elevar a vibração das pessoas, falando de amor, de paixão, entendeu? Para que a gente entre em uma outra vibração, que é a vibração desse aprendizado que esse momento está nos proporcionando, porque se a gente ficar só na vibração olhando para o sofrimento, é muito comum muitas pessoas entrarem nessa vibração também e ficarem mais suscetíveis a adoecer, ao invés de tirar o aprendizado que essa experiência está proporcionando. Muito legal. Wallace, teve um sorteio aqui e eu preciso anunciar a ganhadora. Ela vai ganhar um livro seu na casa dela, que a turma da editora, a gente vai atrás dela, o nome dela é Bruna Rocha, uma gaúcha devoradora de livros, então ela ganhou um livro físico, Salto Quântico na sua vida. E hoje, só hoje, o e-book seu do Salto Quântico na sua vida está por R$ 1,99 em todas as plataformas. Então, gente, não perca essa oportunidade, porque eu quero que vocês decorem esse livro, porque esse livro é muito importante, é um livro que acho que eu carrego na minha vida, é um livro que eu tenho acesso a muito livro, mas esse é um livro que eu deixo na minha casa. Então, Vira e Mexe, eu acho que é um livro importante para a gente folhear e relembrar coisas que a gente está esquecendo, né, Wallace? E conta para mim, para a gente finalizar, o que você espera que as pessoas estejam fazendo nessa época de quarentena? Dá um conselho de coração para as pessoas que estão em quarentena, estão fazendo a lição de casa direitinho, que é se cuidar. Olha, Sueli, uma das coisas que eu mais recomendo às pessoas, em função, eu sempre recomendo aquilo que eu vivencio, é ter muito cuidado, muita atenção na sua respiração. Então, volta e meia, procura ver como é que está a sua respiração. Porque se eu respiro, por exemplo, três vezes por dia, se você respirar três vezes por dia para respirar cinco minutos, contando até cinco, inspira, conta até cinco, segura um pouquinho e solta, conta até cinco, então você vai estar meditando, ou seja, você vai estar fortalecendo o seu sistema imune, você vai diminuir sua ansiedade, você vai estar mais presente, entendeu? Porque o que acontece é que quando nós não estamos no momento presente, o nosso cérebro está nos sequestrando para estar perdendo tempo, às vezes, com coisas inúteis, tá? Então, uma das coisas que eu recomendaria às pessoas, muito bem simples, é respirar, respirar, né? E buscar, vigiar os pensamentos em dois momentos do dia, principalmente, ao acordar e ao dormir, são momentos, assim, cruciais, procura ver alguma coisa que você possa rir, né? Possa rir, possa dar risada, entendeu? Possa relaxar, né? Enfim, um filme, conversar com alguém, ver, ontem mesmo eu dei risada aqui, encontrei um vídeo de uma entrevista do Agildo Ribeiro com o Jô Soares, mas, nossa, eu canto aqui uma palhaçada lá deles dois, entendeu? Alguma coisa boba que você tenha risada, entendeu? Porque isso, rir, fortalece o sistema imune também, né? Então, isso também, tudo que eu tô trazendo aqui tem evidência sobre isso, né? Então, esse exercício que eu falei, de vez em quando, bate no timo, né? Você pode bater nessa glândula aqui, né? Pra você ativar os linfócitos jovens, que são os protetores do nosso sistema imune, são eles que deflagram esse ataque aos vírus, entendeu? E ficar, e observar quando a vibração cai, né? Porque é natural, essa semana eu tava falando inclusive com um amigo meu, terapeuta, né? E ele dizendo, hola, você teve alguns momentos que eu digo, sim, faz parte. Então, nesse momento, vai se mexer, né? De repente, se tiver um lugar que você possa tomar um sol, fazer uma atividade física, né? Alguma atividade aeróbica, você tem que quebrar o padrão. A grande questão é quebrar o padrão, né? Perceber o que tá caindo, a vibração, tá ficando triste, tá ficando preocupado, nesse momento, você tem que se movimentar, fazer alguma coisa que quebre esse padrão, né? A primeira coisa que eu diria é, muda a sua respiração, para e diz, vou respirar, bota a mão aqui, ó, bota a mão aqui no coração, né? Respira, como se estivesse respirando através do coração. Então, tem uma meditação do Instituto HeartMeth, Rosaline, que é muito poderoso. Você bota aqui a mão no coração, e você respira, como se estivesse respirando através do coração, imagina alguma situação muito poderosa, muito maravilhosa que você viveu, e traz essa lembrança para a sua vida, e você repete algumas palavras, como, por exemplo, amor, gratidão, compaixão, porque essas palavras, elas têm uma vibração, tá? Então, quando eu estou respirando lentamente, profundamente, tá? E se você quiser relaxar mais rápido, você aumenta o tempo da expiração, porque a inspiração ativa, você chama nervoso simpático, nos dá energia, e a expiração relaxa. Então, por exemplo, você pode contar até cinco expirando, e pode contar até sete expirando, tá? Então, isso pelo baixo ventre, ou seja, sentindo a sua barriguinha crescendo e diminuindo, e aí você vai, né? Enquanto você faz isso, você vai repetindo palavras como amor, alegria, gratidão, compaixão, cuidado, apreciação, harmonia, clareza, gentileza. Então, essas palavras, elas ressoam, elas têm uma vibração que a nossa célula, o nosso corpo, reconhece. O Masaru Emoto, né? Que é o cientista japonês, ele mostrou isso. A palavra amor e gratidão têm uma vibração muito elevada. Quando você fala em qualquer idioma, o corpo reconhece, entendeu? Então, quando você repete, você passar três minutos, no máximo cinco minutos, fazendo uma respiração dessa atenta, né? O seu padrão muda, né? O seu padrão muda. O seu sistema imune, ó, dá um upgrade no seu sistema imune, isso lhe traz para esse estado de presença, né? E aí você fica mais empoderado, você fica menos suscetível a ficar refém das negatividades, porque pode ser tudo pelo nariz, viu, Gustavo? Você pode fazer tudo pelo nariz, do jeito que eu falei, pode ser pelo nariz. Eventualmente, você pode soltar pela boca também, mas se fizer tudo pelo nariz, funciona muito bem. Isso realmente, na hora de dormir, é maravilhoso, na hora que acorda, ou em qualquer momento do dia, você sentir a energia cair, você precisa mudar o padrão. Porque, ó, tá tudo aqui, você, a energia tá caindo, porque os seus pensamentos começaram, você começou a perder controle sobre eles, e eles vão te levar exatamente para aquele lugar que você não gostaria de estar, né? Que é o campo das negatividades, que é o nosso sistema de sobrevivência automático, entendeu? Que nos leva ao estresse. Então, esse é realmente o maior cuidado, seria a dica que eu daria para as pessoas ficarem vigiando a si próprias. Nesse momento, é a autovigília, né? É a autoconsciência que vai nos colocar numa linha, né? De construir uma possibilidade mais saudável para todos nós. E fazer o bem, faça o bem, arruma alguma coisa que você possa ajudar. É isso aí. É, faça o bem, porque fazer o bem faz um bem danado para a gente, entendeu? Então, é, faça o bem, faz para a gente e para o outro. É, então, faça o bem, que você puder fazer coisa boa, né? Então, faça, quanto mais você fizer, o universo vai dizer, opa, vamos criar melhor, para essa pessoa estar se movimentando nessa direção. Legal. Wallace, muito obrigada, cara. Muito, muito obrigada, porque esse movimento, a gente não para, tem que crescer e tem que tirar tudo e o pessoal tem que sair mais forte, mais humano dessa... isso aí, Essa, é, esse é um momento, realmente, de, da gente olhar para a gente, possibilidade, Olhar para as soluções, né? Eu digo sempre, tem um ditado que eu não sei, eu acho que é um ditado que eu não sei de quem é, é uma frase que eu acho muito interessante, né? Que eu cito muito, que é, em época de crise, tem pessoas que só choram, só se reclamam e se vitimizam, e tem outros que só vendem pensos, né? Então, assim, é, ou seja, aquela coisa, olha para a oportunidade que a pessoa está vivendo, porque chorar, reclamar, se vitimizar, vai colocar você no campo onde você vai ficar suscetível a adoecer, você não vai contribuir para melhorar nada, nem a sua vida, nem a de ninguém, então não é a hora da gente baixar a guarda, vamos elevar a guarda que a gente está precisando nesse momento, ó, se dar as mãos, né? E se fortalecer e desenvolver exatamente, gestar uma nova humanidade, a gente está no momento de perceber a importância do altruísmo, né? de ter um bom coração, de se colocar a serviço de uma causa maior, porque isso faz muito, faz um bem danado, a gente fica mais feliz e muito mais saudável também. É verdade. Obrigada, viu? Super obrigada. Olha, às 19h nós estamos lá. 19h, 19h, aguardo vocês, cada dia tem uma mensagem diferente, aguardo vocês lá, é um imenso prazer. Tá bom. Beijo grande. Tchau, beijo. Tchau. Tchau. Pessoal, não esqueçam de pegar o livro de vocês lá na Amazon. Eu estou vendo aqui que um monte de gente já pegou, que falou, e vale a pena, olha, isso é maravilhoso, maravilhoso. Esse cara é do bem. Gente, então, é isso. E eu volto da segunda-feira pra vocês, tá bom? Beijo, beijo grande. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.